Secretária Mesa do Parlamento Nacional Lídia Norberta Ratole Hiragni, lheu-se conferência da imprensa e do Parlamento Nacional semana. Tribunal Recurso Haruka Carta notificação do Parlamento Nacional relaciona a bancada CNRT e pedido do Tribunal Recurso atual fiscalização abstrata da inconstitucionalidade ao Zetina Grigiongrua do Nurecim Ida e a Lorong Ney Fulanzanero Ney. No Nurey e a Lorong Sanores Ingrua Fulane, Tribunal Recurso Haruka Carta notificação do Presidente do Parlamento Nacional, Aniseito Guterres, mas, se for exposta, também se irá fazer a elaboração. Aniseito Guterres, Presidente do Parlamento Nacional, representa o órgão de soberania do Parlamento Nacional, sim, uma notificação do Tribunal relaciona a Rússia, com exigência, pedido de fiscalização, bancada CNRT, e a Navarra, o Atlético, e há 30 dias, dentro de 30 dias, o Presidente tem que, o Parlamento Nacional, nosso Presidente, o Parlamento Nacional tem que fornecer resposta, uma notificação do Tribunal. então, agora, faz a elaboração, respostas, não é bem, mas o Parlamento tem que prestar, submeter para o Tribunal, e lá é o Nurecim, se lá é o Nurecim, é lá. A Nessão Andréia, inicia, mas vê se lá é o Nurecim, e faz a conclusão, mas se daqui é, mas vê, o Parlamento Nacional, sempre, bocado cumpre o Nurecim, prazo de 30 dias. O Orçamento Geral do Estado, de Nurecim Rua, Rua Nurecim Ida, o montante bilhão ida.alurecim, a prova é o Parlamento, e a Loura, o Sérgio Rua, Fulano dezembro, no Presidente da República, promulga, e a Loura, o Sérgio Rua, Fulano dezembro, de Nurecim Rua, Rua Nulo. Mais bem, a Loura, o Sérgio Rua, Fulano dezembro, Tribunal de Recursos, notifica que é o Presidente do Parlamento Nacional, Aniceito Guterres, Celestina Telles, Jaime dos Santos, de Amém.